O que é o Máximo, meu querido? Que coisa estranha. É que nunca fizeste. Ahn? Eu também não conheces. Final? Olha para aqui. Como é que ele se chama? Final. Simão. Vais para o YouTube. Olha, olha. Vamos todos agora para o YouTube. Assim ele daqui a 20 anos vai chegar na tatuagem da mãe e no YouTube que fica registrado para sempre. Está linda. E o que é que vai registrar? Dinara Tatu. Gini. Gini. Gini Tatu.